Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre o zagueiro pra mim que segue os passos de Jeromel e Kahneman. Eu tô falando do Gustavo Martins, porque tem muita especulação a respeito de proposta que possa estar chegando, tem especulação sobre zagueiro que o Grêmio tá procurando. Beleza, vamos lá. Dá pra contratar zagueiro? Sim, mas não vamos contratar zagueiro que possa tirar o espaço do Gustavo Martins. A menos que vá buscar um zagueiro que chegue aqui pra fardar e se titular. Mas vamos falar disso? Depois da minha vida. Esse vídeo pra zapei, tá na hora de tu já planejar pagar em cota única com desconto de forma antecipada a tua parcela, a tua cota única de IPVA 2024, com desconto de até 24%, mas aí tu tem que fazer parte dos programas Bom Cidadão ou Bom Motorista. Se tu não faz parte de nenhum desses programas, tu ainda consegue também pagar de forma antecipada, cota única e com desconto. Só que daí o desconto cai pra 6%. Mas vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da zapei. Ah, usa o cupom BAGÉ20, que daí tu já vai ganhar 20% de desconto em cima de tudo isso. E aí, parcelem até 12 vezes no teu cartão de crédito e facilita já a tua vida pra pensar no IPVA 2024 sem nenhum tipo de problema. Ó, descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da zapei. Bom, vamos lá, vamos falar do Gustavo Martins, porque eu tenho visto aí nos últimos dias o Grêmio contratando zagueiro. O Grêmio fez um esforço danado pro Lucas Freitas, que é um zagueiro de 22 anos, que tava na Chapecoense, que ia jogar no Juventude. Aí o Grêmio fez uma proposta ao Palmeiras, que era o detentor dos direitos. O Grêmio ofereceu... Pro Juventude ele é de graça, aí pro Grêmio o Palmeiras só queria vender, aí o Grêmio ia pagar 4 milhões de reais, aí o Palmeiras exigiu 7, quase o dobro. Aí o Grêmio saiu da negociação, ele foi jogar no Juventude. Não precisa tudo isso tendo o Gustavo Martins em casa. Não, não, não vão me convencer que o Lucas Freitas era mais zagueiro que o Gustavo Martins. O Gustavo Martins, que é um jogador formado na base do Grêmio, ele tem o que todo treinador hoje procura num jogador. Não é só a qualidade do jogador, é a versatilidade. Não existe mais aquele jogador que ocupe apenas uma área do campo. Ele tem que buscar desempenhar mais funções. Tu pode ter uma posição, mas tu desempenha várias funções. Aquilo que o Tite falava na seleção brasileira de funcionalidade. O Gustavo Martins tem isso. Tanto que o Renato, olha, eu não fiz esse levantamento, mas o Renato deve seguramente ter escalado mais vezes ele em outras funções que não a zaga. O Gustavo Martins entra como volante, o Gustavo Martins entra como um auxiliar de lateral direito. E ele é um zagueiro de muita velocidade, de recuperação. Ele é um zagueiro de construção. Quando precisa dar aquela arrepiada, ele sabe dar aquela arrepiada. Quando precisa sair jogando, ele sabe sair jogando. Ele tem tido a experiência de participar de seleções de base e de seleção pré-olímpica. Isso conta muito. Jogou os Jogos Pan-Americanos, foi medalha de ouro juntamente com o Ronald. Isso conta muito. Porque ele consegue simular e ter situações reais de jogo com os mais variados tipos de atacantes. E outra, ele treinando no Grêmio na temporada de 2023 no time reserva, ele marcava por vezes ninguém mais, ninguém menos do que Luizito Soares. Então, quando começa a se falar em interesse de um determinado jogador, e mais, surgiu a proposta. Se eu não estou enganado, foi o Caliel e o Diogo Rossi que trouxeram a informação de duas investidas do Braga, de Portugal. Tomara que eu não tenha errado, mas se eu não me engano foram os meninos. E a partir desse momento, o Grêmio, claro que o Grêmio também tem que fazer dinheiro. O Grêmio tem toda a questão financeira que tem que cuidar do clube. Mas tem alguns jogadores que precisam ser tratados de uma maneira diferente. Eu não tenho dúvida que depois de Jeromel e do Kahneman, o melhor zagueiro que o Grêmio tem é justamente o Gustavo Martins. E é um zagueiro que tem tudo para se afirmar como titular do Grêmio e entregar o retorno esportivo dentro de campo. E quem sabe lá na frente o retorno financeiro, pegando um pouco mais de experiência, pegando mais cancha, como se diz no interior, pelos posicionamentos, pelas formas. O Grêmio vai jogar uma Libertadores da América. Então, vamos pensar só assim, sinceramente. É aquela minha frase que às vezes parece um pouco mais forte. Se é para te trazer o mediano, o mediano tu é obrigado a ter na base. E o Gustavo Martins não é mediano, ele é acima da média. Não tenho dúvida. Mesmo com o Bruno Vini, o Bruno Alves, que já saiu do Grêmio, mas recebeu oportunidades ao longo da temporada. E outros tantos zagueiros. O Rodrigo Eli, que chegou com o peso de ter jogado no Milan da Itália. O Gustavo Martins, para mim, tirou o Jeromel e Kahneman, que são extraordinários, depois é o Gustavo Martins. Para mim, ele é o melhor zagueiro que tem no Grêmio, com exceção de Jeromel e Kahneman. E como a gente sabe que Jeromel está indo para uma última temporada, com um contrato até a metade do ano, O Kahneman, a gente não sabe quantos jogos ele vai fazer ao longo da temporada. Por quê? Porque o Kahneman, além do desgaste, ele toma muitos cartões. É fundamental que tu tenha um zagueiro o mais próximo possível. Eu não vou dizer dos dois, do Jeromel e do Kahneman, mas que esteja o mais próximo possível, pronto para poder, eventualmente, ser titular. Inclusive, ao lado de um dos dois. O Grêmio passou uma temporada que teve o Bruno Alves no lado, teve o Bruno Vino no lado, teve o Rodrigo ali. Está na hora de dar oportunidade para o Gustavo Martins. Eu torço para que essa proposta, até porque o Braga não deve ter tanto dinheiro assim, para fazer uma proposta irrecusável. Eu penso que agora seja o momento do Grêmio pensar na entrega e no retorno esportivo, no retorno dentro de campo. O Gustavo Martins é o zagueiro do momento para receber mais oportunidades e para ser, aos poucos, alçado à condição de titular da zaga do Grêmio. Mas eu quero saber o que tu pensa. Deixa o teu recado aí. Hoje tem Bagé FC. A partir das 7 da noite, às 19 horas, eu vou receber o Leonardo Meneghetti e eu vou perguntar tudo para ele. Tem coisa aí que eu acho que não perguntaram ainda. Eu vou perguntar, manda o teu recado, pode participar com o Super Chat. A gente vai estar ao vivo a partir das 7 da noite desta quinta-feira. Te inscreve no canal, deixa o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.